Música O benefício deve garantir que esses adolescentes tenham mais acesso na participação de projetos educacionais e sociais. Crianças de abrigos também serão incluídas nesse programa, mas para eles a fotografia 3x4 será gratuita. Elas possam participar, elas possam ter acesso a esse processo para adquirir essa identidade, a questão da inclusão social dela no processo de cidadã. Eles passam a ser verdadeiros cidadãos. Isso o que acontece? Eu acho que facilita muito a vida dos pais também, porque os pais muitas vezes têm até vontade de ter, mas eles não têm informação de como acessar, a maioria deles trabalha, não tem condições. A emissão do registro de identidade estará disponível para crianças a partir de 12 anos de idade, da rede pública estadual de ensino. Já para crianças de abrigos, será a partir de um mês de vida. Neste programa, foram investidos cerca de 180 mil reais pelo fundo de promoção social. Inicialmente nós vamos treinar os servidores da Seduc, para que esses servidores sirvam de multiplicadores para a emissão de carteira de identidade. Futuramente a gente vai expandir esse projeto para todas as escolas da rede estadual de ensino, inclusive os interiores do estado do Amazonas também. Esse projeto inicialmente deve passar por uma experiência piloto, mas se tudo der certo, a estimativa é que só este ano, 100 mil alunos da rede pública e 300 crianças de abrigos sejam beneficiados. A execução do projeto vai ser realizada pelo Departamento de Polícia Técnica Científica. O projeto deverá ser lançado no início do mês de setembro. Estamos em fase de finalização de todos os procedimentos iniciais e pretendemos iniciar com os colégios militares de Manaus.